o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 555 cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer beleza então pessoal nós tá aqui no mapa mas primeiro eu quero agradecer a galera que sempre deixa o like no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like de graça incentiva tá aqui fazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera vou estar mostrando aqui as missão que você tem que fazer esse é o item novo que acabou de chegar joga por 12 horas compre 7.000 ovos e faça 249 rebites galera rebite se faz aqui beleza conforme você vai estar ganhando dinheiro você vem aqui faz os renascimento beleza e ovos galera você vai estar comprando aqui galera ó tá vendo só vim aqui tá comprando os ovos aqui beleza ó belezinha ó só isso que você tem que fazer e jogar por 12 horas completando aqui a missão galera fazendo essas três missão aqui é só vim aqui reivindicar o seu item aqui no momento tem 555 cópias ninguém pegou o que acabou de sair beleza então se vocês quiserem tá aí para tentar pegar mas vai demorar um pouco no mínimo 12 horas você tentar pegar esse beleza então é isso galera vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau